Você não vai me assurar, você não vai me assurar E na minha parte eu tô fazendo, mas você não vê Filho, começa a enxergar todos meus sinais Filho, eu tenho tentado te erguer e te honrar em tua rua Mas eu tenho visto aqui a sua parte, você não vai Filho, eu tenho pressa de fazer na tua vida Filho, eu tenho pressa de fazer acontecer Mas toda vez que você está chegando perto da promessa Você sempre vai estar a fazer o que faz diante E volta com isso E volta com isso Filho, presta atenção Chegou a hora de tomar a decisão Eu não mudo Filho, não existe, são dois senhores Filho, chegou a hora de sair de cima do mundo Filho, fica do meu lado Se você aceita o mundo do meu bem Você tem um recado Filho, não fica em recaída O diabo vai se amassar ou vai ter a vida Eu me mande dar a vida Você pode levantar sua mão, bota mais o que Deus O diabo é o nosso Se o diabo é o meu bem Eu sinto a presença de Deus, deixa eu lá O diabo é o meu bem O diabo é o meu bem E isso mais Você não vê Filho, começa a enxergar Todos meus sinais Filho, eu tenho tentado te erguer e te honrar em tudo Mas eu tenho visto que a sua parte Você não faz, não é assim E eu tenho pressa de fazer A tua vida E eu tenho pressa de fazer Acontecer Mas toda vez que você está chegando perto da promessa Você sempre volta a fazer Me fazer antes Me volte Que local início E desde essa atenção Chegou a hora de tomar a decisão Eu não mudo Filho, não existe sempre dois senhores Filho, chegou a hora de sair De cima do buru Filho, fica do meu lado Se você aceita o mundo do momento Você tem me negado Filho, não fica do meu lado Filho, não existe sempre dois senhores Filho, não existe sempre dois senhores Filho, não existe sempre dois senhores Filho, chegou a hora de sair De cima do buru Filho, fica do meu lado Se você aceita o meu mundo do meu Você tem me negado Filho, não fica em retaída O diabo veio pra matar, roubar e destruir Eu vim para te dar a vida Eu vim para te dar a vida